Olá pessoal, aqui é a Nete Simões, eu trouxe uma receitinha bem gostosa hoje de guacamole, quero oferecer para Anitta, a minha amadinha. Anitta, te amo! Aqui pessoal, tem um abacate, você vai amassar um abacate ou avocado, o que vocês tiverem em casa. Então, amassa bem. Bom pessoal, depois que você amassou bem o abacate, aí você vai acrescentando os próximos ingredientes, que é tomate picado, cebola picada, aqui eu tenho coentro com alho amassado e aqui caldo de um limão. Aí você vai misturar todos os ingredientes, o tomate, a cebola, o alho com coentro e o suco de limão. Mistura tudo. Ah, esqueci de falar para vocês pessoal, no coentro e no alho eu já acrescentei meia colherzinha de sopa de sal. Então, está pronto o nosso guacamole. Passa e degusta. É uma delícia pessoal, vocês vão adorar em casa. Espero que vocês tenham gostado, curtam bastante, compartilhem bastante. E não se esqueçam de inscrever no meu canal para poder me ajudar pessoal. E se vocês tiverem algum comentário, deixem lá para mim. Obrigada, beijão. Beijão Anitta! Beijão Anitta! Beijão Anitta! Beijão Anitta! Beijão Anitta! Beijão Anitta! Beijão Anitta!